E quem quiser acompanhar de perto como estão as obras nos aeroportos administrados pela Infraero, pode conferir os detalhes numa página exclusiva na internet. No endereço, o internauta conta com um mapa no qual pode escolher o aeroporto e conferir o detalhamento atualizado sobre a execução das obras que a Infraero está realizando no local. Existem informações sobre aeroportos em todo o Brasil, como Manaus no Amazonas, Porto Alegre no Rio Grande do Sul e Fortaleza no Ceará.